Foi a primeira vez que Thiago, de apenas 10 anos, assistiu a um jogo do Flamengo. E ele passou por um susto. Foi atingido no olho direito por um sinalizador. O pequeno torcedor é de uma família de Cabo Frio, mas mora no Chile desde que nasceu. A partida aconteceu no estádio San Juan, em Santiago, capital do país. A mãe do menino afirma que os dois passaram por momentos de desespero. A gente ainda está vivendo aquela noite terrível, ainda está muito presente na nossa cabeça. O emocional dele é que estamos cuidando, estamos com tratamento psicológico. Ele tem momentos que estão muito bem, mas tem momentos também que já está com angústia, medo. Mostra-se como que me abraça forte, pensando que algo pode passar a qualquer momento. O que foi o que aconteceu nesse dia lá, ele estava torcendo, estava cantando, feliz, torcendo pelo time da mãe, o time que ele também aprendeu a amar. O sentimento da família Cabo Friense é de revolta, já que o sinalizador é proibido em estádios. O menino foi atingido enquanto a torcida do Universidade Católica arremessou pedras e sinalizadores contra torcedores do Flamengo. Eu creio que a qualquer momento essa pessoa será presa. A primeira coisa, ele não tem que ir ao estádio, não tem que voltar a um estádio de futebol, porque ele é um perigo para quem está ali. Eu levei meu filho para passar um momento maravilhoso, um momento de família, um momento mãe e filho, e olha o que aconteceu. Meu filho poderia ter saído dali sem um olho, então isso foi por milímetros, por questão de centímetros, milímetros, assim que o Thiago não saiu dali cego. Danieli conta que o filho sofreu um corte no olho e queimaduras. Ele foi atendido por uma ambulância ainda no estádio e não precisou ser internado. O garoto passa bem. Apesar do trauma, o sentimento agora é de alívio. Está apreensivo com tudo, mas a gente vai superar. Ele é uma criança forte. Temos uma rede de apoio muito grande, muitos amigos da família, pessoas que estavam lá também no estádio, que a gente conheceu naquele momento, que moram aqui no Brasil brasileiros, flamenguistas, que moram aqui no Chile. Estamos apoiando muito, muito também. Após o triste episódio, mãe e filho foram convidados pelo Flamengo para conhecer o CT do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. No local, o encontro com alguns jogadores, como o Gabigol e o Chileno Isla. Um final feliz para esse torcedor mirim. Eu até agradeço ao diretor do Flamengo. O Thiago está emocionado, porque ele vai ver de perto o Isla, né? Que é o Tileano como ele. Eu moro no Chile há 14 anos, meu filho tem 10 anos. E isso tem a gente, dentro de um mau momento, estamos vivendo uma coisa boa, sabe? Que está ali com o nosso time, aproveitando, desfrutando do nosso país. E isso tem a gente, dentro da